Nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito do novo cartão de crédito aí no mercado, a Rabush, galera, na bandeira Mastercard, que tá aprovando aí algumas pessoas e o legal é que tá com limite bem bacana aí inicial, ok? Lembrando que essa aprovação nesse cartão Rabush não é em massa, tá galera? Não é pra todos, não é em grande quantidade, mas sim algumas pessoas estão sendo aprovadas nesse cartão Rabush aí em parceria com o Banco NBC lá do Rio Grande do Sul, tá? Inclusive vou compartilhar aqui depois um print com vocês de um inscrito do nosso canal que também faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp e foi aprovado com limite inicial, bem interessante, tá bom? Mas antes de eu te dar algumas informações a respeito do cartão Rabush, já quero pedir teu like nesse vídeo e também se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e cheque especial, já aproveita aí para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações de forma totalmente gratuita, ok galera? Você não vai pagar nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais, além de ficar muito bem informado a respeito de cartões e contas. E lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas e também novos bancos que estão abrindo no mercado a cada dia, ok? Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vamos falar a respeito desse cartão Rabush, que é um cartão de crédito na bandeira Mastercard emitido pelo Banco NBC, um banco lá do Rio Grande do Sul, tá galera? Não é um banco assim super conhecido, porém tem uma certa moralzinha aí no mercado, né? Já está aí há um bom tempo no mercado, que agora está em parceria com as lojas Rabush, né galera? Então pessoal, primeiramente eu quero falar aqui desse cartão, né? A respeito da aprovação. Silveira, essa aprovação é realmente em massa, é geral? É para todo mundo? Não, não galera. Apenas algumas pessoas estão conseguindo ser aprovados nesse cartão de crédito, tá? Se você vê alguém falando aí que é em massa, que é todo mundo, é mentira, tá? Nem todo mundo que está pedindo está sendo aprovado nesse cartão. E a outra questão é a seguinte, Silveira, se eu tiver o nome em restrição, eu posso ser aprovado nesse cartão? Infelizmente, negativados não estão conseguindo ser aprovados nesse cartão, tá? Só que tem um histórico aí bem bacana. E outro detalhe é que o cartão Rabush não está consultando o SPC e nem o Serasa. A consulta é feita diretamente no Banco Central, é isso mesmo. E aí fica uma boa notícia para você, é que tem uma alta movimentação aí no seu CPF, né? Você que tem empréstimo, você que tem financiamentos, investimentos aí em CDB, LCI, LCA, poupança. Então, isso já vai ser bem interessante para você, né? Principalmente se você tem uma movimentação mensal bem elevada. E esse cartão Rabush, galera, é na bandeira Mastercard, tá? Você participa aí de todos os benefícios exclusivos que a Mastercard te oferece. Porém, a variante é internacional. No momento, não possui outras variantes, tá? Como Gold, Plátino, Black, etc. No momento, tem apenas a categoria internacional, ok? E a respeito da anuidade, se eu ver esse cartão possui anuidade? Sim, galera, é um cartão que possui anuidade de R$14,00. Porém, se você for aprovado aí nesse cartão, o primeiro ano, anuidade é zero, tá? Você não vai pagar nada, só após o segundo ano. E antes de mostrar para você o print com a aprovação aqui do nosso inscrito, galera, quero te pedir teu like nesse vídeo, tá? Se você tem interesse aí em estar conseguindo um cartão de crédito novo, né? Que está aí no mercado há poucos dias e está com uma boa taxa de aprovação, se a pessoa tiver um nome limpo, tá? Se você tiver restrição, já não te recomendo, porque no momento, você não vai ser aprovado, ok? E aí, por fim, você deve se perguntar, Silveira, será se compensa eu pedir esse cartão? Será se vale a pena para mim? Então, eu quero dizer aqui, em minhas palavras, né? Que se você tem outros cartões com limites bons, com zero anuidade, uma conta cheia de benefícios, provavelmente não vai valer a pena para você, né? Porque após o segundo ano, você vai ter que pagar essa anuidade. Agora, se você não tem nenhum cartão de crédito, ou tem alguns, mas com limites baixos, então pode ser uma boa opção para você, por conta de estar aprovando com limites acima de R$1.000,00, tá, galera? E, como falei, esse cartão é na variante internacional, não tem, assim, benefícios legais, tá? É um cartão básico, um cartão de entrada, porém, se for o seu primeiro cartão, com certeza pode valer a pena aí para você. Inclusive, se você tem interesse, vou deixar aqui na descrição o link, né? Para você estar solicitando o seu aí, de forma rápida. Lembrando, pessoal, que está com os bugs aí no sistema, né? Algumas pessoas estão conseguindo pedir, outras não conseguem abrir, né? Fica só carregando, ok? Então, vai depender muito. E a respeito da aprovação, galera? Está demorando, em média, 3, 4 dias, né? Para estar sendo liberado o limite aí para o cliente, né? No caso, se for aprovado, ok? E agora, sem enrolação, vou compartilhar com vocês aí na tela o print do nosso amigo Aegton Oliveira, que também faz parte aí do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, tá, galera? Então, se você quer saber mais informações a respeito de cartões e contas, participe aí do nosso grupo de WhatsApp e o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Então, está na tela para você o print do cartão rabuche aí do nosso amigo Aegton Oliveira, né? Vocês podem ver que o limite dele inicial liberado foi R$4.400,00. Então, foi um limite bem interessante, tá, galera? Decidi compartilhar apenas esse print aí com vocês. Claro que tem outros vários prints, né? Mas, como referência, estou trazendo apenas esse print aí, né? Que foi um limite bem interessante. E lembrando que a Rabuche está aprovando clientes com limites acima de R$1.000,00, tá? Não é limite de R$50,00, R$100,00, R$200,00, não, tá, galera? Então, se você está interessado em ter um cartão com limite assim bem legal, eu te recomendo aí o Rabuche, né? Em parceria com o Banco NBC, lá do Rio Grande do Sul. E antes de estar finalizando esse vídeo, quero saber se você já ouviu falar desse cartão de crédito e também quero saber se você já solicitou o seu. Foi aprovado? Foi negado? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, comente aqui também e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho